tem artista que a mulher não gosta que se aproxima que o balé esteja de perto tem artista que a mulher que pede pro balé o balé fica em outro lugar o balé tá aqui esse aqui é o camarim do balé como se o cara fosse traído naquele momento me ajuda o balé ficou com ferido o balé tem que mudar de lugar não pode ficar aqui porque a esposa do artista vai ficar aqui tem produto que é mais chato do que o próprio artista tem, tem que não deixa encostar que fala que não cheio de regra e o Wesley safadão como é que ele é ela pensou que eu ia fazer uma pergunta não, não, é porque eu achei que você tinha é porque na verdade é porque eu sentei isso esse negócio de mudar de lugar o balé mudado de lugar porque foi com ele isso a esposa dele tinha pedido pra gente não estar aonde ela ia estar entendeu aonde ele ia passar e tal por isso por isso que eu achei que você já soubesse disso entendeu por isso que eu perguntei o que que tem nunca fiz nada com safadão viu gente meu Deus mas eu não sei o que eu falei mas eu acho que eu tenho aqui